Bom dia meus putos, chega aquela altura do ano em que os nossos carrinhos têm que ir à inspeção, já são velhinhos, como já tem 11 anos. Faz agora 11 anos. E como é que é a altura do ano em que a pessoa tem que ir à inspeção? Tem que pagar o seguro, tem que pagar o yuke. É um mês complicado para o proprietário de carro. Ele não sai muito da garagem, coitadinho, cada vez anda menos por causa da moto. Hoje vou lá à inspeção. Primeiro vou só tirar aqui um bocadinho do carvão do carro, só para ele não chegar lá assim a seco. Por causa das emissões hoje pode ser complicado. Vou lhe encher também aqui os pneus, para ele também não chegar assim muito rasteirinho demais. Muitos de vocês estão sempre a dizer, o vosso conteúdo é espetacular, vocês têm que ir para a televisão. Porque é que eu acho que a televisão está morta? Ir para a televisão pode ser, de facto, o sonho de muitos youtubers. Não é o meu de todo, porque eu acho que eu estou na plataforma certa. E explico muito rapidamente porquê. Nesta plataforma, eu consigo fazer criatividade como eu quero, quando eu quero, às horas que eu quiser. Parece aquela música... Na televisão, vocês têm que... têm muitos condicionalismos de uma produtora, da editora, do canal em si. Têm que levar com patrocínios, têm que falar bem desses patrocínios, têm que agradar os patrocínios. Vocês veem, por exemplo, uma turba ou uma volante de TV. E aquilo é patrocinada pela SEAT, têm que ir a fazer provas de vinhos a 50 mil sítios das quintas e falar bem daquilo tudo. Aquilo condiciona o programa, não é? Eles, por muito talento que tenham e ideias geniais que têm, ficam logo castrados a fazer aquilo e mais nada. Eu, como não faço isto de profissão e sou informático e, portanto, analista e não sei o quê, o YouTube é onde eu posso exercitar o meu músculo da criatividade e fazer conteúdos sempre diferentes. Aqui tenho também feedback instantâneo. Portanto, eu faço um vídeo e sei imediatamente uma hora depois se vocês gostaram, se não gostaram, o que é que gostaram, porque é que não gostaram, se viram, se não viram. Na televisão é difícil medir esse feedback. Por isso é que eu gosto do YouTube, plataforma online. Quantos de vocês é que ainda vêem televisão? Digam-me quantos de vocês é que ainda vêem televisão. Respondam aí quem é que ainda vê televisão. Já agora, só para termos uma ideia. Quantos de vocês chegam a casa, à noite, cansados do vosso trabalho e vão para o YouTube dar uma voltinha em vez de sentarem num sofá? Agora, até as televisões já têm YouTube para vocês, percebem? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ai... Menos 30€, vai buscar. Enquanto espero que toda a gente despache. Estamos aqui para aí 20 minutos de espera para fazer inspeções. Portanto, o mês de Março é um mês bom para fazer inspeções, ao que parece. O que é que acontece? Para fazer conteúdos para a internet, uma pessoa, além de não ter todos aqueles constrangimentos e limitações que se tem na televisão, o que acontece é que eu possa abordar os conteúdos de branded content, portanto, em que aparecem marcas a patrocinar os conteúdos, de uma forma mais alternativa, sem ter aqueles formalismos da televisão. Portanto, por exemplo, este t-shirt e camisolas personalizadas aqui da Petro Heart, que agora têm 15% de desconto com o código CARLINE TV, se quiserem aproveitar, eu acho que já é um valor engraçado. Eu adoro andar com estas camisolas. Isso é uma das vantagens que me permite escolher as relações com que eu quero estabelecer aqui para o canal. E portanto, usar camisolas da Petro Heart faz total sentido para mim, porque temos aqui designs giríssimos e o material tem boa qualidade. A fazer branded content no meu canal, que é uma coisa importante porque traz dinheiro para o canal. De outra forma, o canal depois é uma coisa que só dá despesa para quem o faz a nível de tempo e de dinheiro. Poder fazer alguns conteúdos pagos é um voto de confiança das marcas no conteúdo online. Portanto, eu nunca vos vou tentar trazer conteúdo pago a dizer venham aqui comprar esta loja porque esta loja é fantástica. Com os produtos Petro Heart, a sua vida é melhor. Agora, pá não, malta, isso já não existe. Isso é a televisão de há muitos anos. Trazer os conteúdos pagos faz sentido se for feito dentro de algum contexto, dentro de um produto que eu acredito. Aí é importante também para o canal porque ajuda a alavancar outros projetos e outras ideias. Como sempre, o rasteirinho não falha. Passou à primeira. Criatividade versus popularidade. Isso é um tema também interessante aqui no YouTube. Porque toda a gente, eu inclusive, queremos que isto tenha o máximo de sucesso possível, o máximo de visibilidade possível na internet. Isto que eu fico tristíssimo do meu canal não ter um milhão de subscritores, como é óbvio. Mas ter um canal de sucesso e fazer coisas criativas são coisas totalmente distintas. Eu dou-vos um exemplo. Há uns tipos que tinham um canal de humor, quatro ou cinco tipos, lá de cima do Norte. Tinha um canal que faziam coisas criativas e diferentes. Até que às tantas fizeram um conteúdo que é a batalha de piadas secas e aquilo de repente te rebentou na internet. Toda a gente vê aquilo agora. Conclusão. Eles viram que aquilo funciona. Claro. Não vão deitar fora a ideia, não é? E agora repetem sempre a mesma receita que é fazer batalhas de piadas secas. E aquilo está sempre nas tendências e aquilo funciona bem. Criativamente, eu não sei se aquilo é muito desafiante porque eles agora só fazem daquilo. Eu não gostaria de fazer isso recorrentemente. Se eu arranjar aqui um conteúdo que fosse descascar batatas dentro de um carro a andar funcionava. Eu não ia sempre descascar batatas para dentro de um carro porque funcionava. Isso ia-me matar criativamente. Não ia ser desafiante. Percebem? É equilibrar aqui um pouquinho o sucesso com a criatividade. Se eu começar a fazer sempre a mesma coisa, da mesma maneira, isso vai-me aborrecer e eu não vou querer continuar com o canal. Portanto, aqui permite-me exercitar o meu musculozinho da criatividade. Fazer sempre coisas diferentes. Ah, mas que funcionam. Outras não funcionam. Mas se eu não gostar do que estou a fazer, pá, seguramente vocês também não vão gostar. Porque isso passa. Isso passa. Portanto, malta, um grande abraço para todos vós. Vou-me despedir com uma segunda. Uma segunda. É isso que eu vou fazer. Já sabem, subscrevam o canal. Deixem um like se gostaram. Deixem comentários para ideias também. Que às vezes ideias giras que vocês possam ter aqui para o canal. Quando tiverem. Meus queridos. Grande abraço e até para a semana. Fui. Tchau. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri